Há 50 anos com você Eu ainda estava no ensino fundamental quando eu já tinha definida a disciplina, a minha área de formação então história sempre foi o que eu tive em mente Espero que eu esteja gerando inspiração que eu gere dúvida que eu gere um senso crítico que eu consiga despertar nele o interesse por assuntos, por temas que até então eles não tinham nossa, não tinha me dado conta disso, prof nunca tinha pensado sobre isso então isso está relacionado com aquilo então isso para mim é uma aula de história Música Música